Música Se liga que aqui está modo hard agora Estou procurando um lugar para comprar um ticket para Nagoya Mas é um outro nome, Hakusen, blá 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 Se liga, eu não sei se eu filmo, eu não sei se eu vejo as placas Que não adianta nada Ai, eu acho que é ali, ó Ticket Isso, chicken sending, isso Espera, espera que agora está foda Vou ter que subir as escadinhas E aí galera, suave, tomo café da manhã Ninguém está aqui óbvio, por isso que estou falando Eu estou indo para a palestra agora Mas antes, vou mostrar para vocês o que eu comi agora Espera lá Hum, a bolsa é bizarra O que os japoneses tomam de café da manhã Eles estão tirando, mas tem um pouco de tudo Arroz e tal, tem a parte do pãozinho também Danone, ou iogurte, não sei E o resto de café Vamos palestrar agora Bora, bora Mais uma tarefa Eu estou saindo daqui do hotel E vou ter que procurar o estúdio do Massaro aqui Deve ser fácil Eu lembro que ele só virou ali É porque é do lado aqui Mas como aqui não tem nome de rua, essas coisas Olha, se liga Ó, ah, é muito legal, ó Muito bacana, aí tal Eu acho que era para cá Vamos lá ver Qual é que é Acho que ela contornou ali Nossa, gente Olha que bonitinho Nossa, o que será que é isso? Uma capela? É, nunca saberemos Ai, deve ser ali, ó Vamos ver Não sei se eu posso atravessar agora Mas tem uma fruta verde eu passando Nossa, que fora da lei Que fora da lei no Japão Nossa, gente É aqui ou é lá Vamos descobrir Perdida no Japão A pé Ih, tá viado Como que faz? Olha que bonitinho Tem um... É tipo uma placa Sei lá Mas é bonito Muito bonito Ainda bem que eu não vim de salto Porque senão eu não ia conseguir não Então, meu hotel tá ali Deve ser pra cá É que a Márcia Ela fala uns bagulho Como se fosse fácil, né? Não sei Ah, é só virar ali Só virar ali é onde, gente? Não tem placa É... Mas eu não sei Como é que funciona O negócio aqui, não Vou descobrir Depois eu te falo Se eu consigo Mano, olha as tampas De bueiro dos caras É muito bonito Tá tirando, caralho É muito da hora Ah, o Japão, né? O Japão é muito da hora Ai, eu acho que eu achei Eu acho que eu achei Será que é aqui? Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí